Cara aluno, cara aluna, aqui é a professora Luciana Mello de Informática. Estamos aqui para iniciar essa corrida rumo à sua aprovação na Guarda Municipal de Vila Velha. Nós vamos aqui fazer uma introdução para que você possa entender como estudar neste concurso e como obter a sua aprovação. Vem comigo para que eu possa te dar os tópicos importantes e você possa gabaritar nessa prova da Guarda de Vila Velha. Dá uma olhadinha para o slide, que a prova vai estar trazendo para nós apenas cinco questões da nossa matéria de informática, cada uma valendo um ponto, então ela está em peso um. Nós vamos ter um total de cinco pontos para que você possa conseguir a tão sonhada vaga. Lembrando que, pelo menos, uma questãozinha você vai ter que estar gabaritando para que você continue neste processo seletivo da Guarda Municipal de Vila Velha. Não é porque a banca trouxe a peso um que nós vamos menosprezar essa matéria. Nós necessitamos, e às vezes tem aluno que por causa de um ponto, ele deixa de passar para a próxima etapa do concurso porque faltou um ponto na matéria de informática ou faltou um ponto em alguma outra matéria. Então, nós vamos aqui fazer aquele resumo para que você possa, assim, focar melhor os seus estudos e garantir esses cinco pontinhos de informática fechando a nossa matéria. A banca trouxe para a gente, a banca é a Consulplan, e ela trouxe aqui para a gente, em relação à informática, está aí no seu slide, em relação à informática, ela traz assim, noções de informática. E ela vai pedir aqui, primeiramente, conceitos. Conceito de quê? Conceito de componente dos sistemas de computação, como hardware e software. É você saber identificar o que é um hardware e o que é um software. Mas aí ela dá uma aprofundada no conceito de software. Ela vai te pedir o que são software básicos, o que são software utilitários, o que é um software aplicativo e o que é um software livre. Lembrando, né, que aqui ela está te cobrando apenas o conceito, tá? Então, é só você saber identificar o que é um software básico, um software utilitário, aplicativo e software livre, que você já garante aí o pontinho na tua questão, tá? Uma outra parte que ela traz aqui para a gente, né, conceitos, né, funções e aplicações de internet e intranet. Então, nós temos que saber o que é uma internet, o que é intranet, né, e como nós a utilizamos no nosso dia a dia, tá? Tipos e características dos navegadores e dispositivos móveis. Conceitos sobre tecnologias e ferramentas de colaboração. Computação da nuvem, correio eletrônico e webmail. Sistema operacional Windows 7 e 8.1 em português. Também vamos ter que falar aqui um pouquinho do sistema Linux, né, e do pacote LibreOffice, tá? Que é o concorrente do pacote da suíte de escritório da Microsoft, né, o Microsoft Office, tá ok? E aí, o que ele pede aqui, né? Os conceitos, a interface, os comandos, as funções, o recurso e a usabilidade. Editor de texto, o Word, né, e ele pede uma sequência de versão desde 2007 até 2016. E o que que ele pede do Word, né, pra essa sua provinha aí? Ele pede conceito, comandos, recurso e usabilidade. Já entrando aqui na planilha eletrônica, ele vai pedir aqui o Excel, também da versão 2007 até 2016. E o que que ele quer? Conceitos, comandos, recurso, usabilidade, interface, banco de dados, criação de planilhas, referência a células, cópia lógica, uso de fórmulas e funções, modelo, geração de gráfico, formatação de células e impressão. E pra gente poder fechar, ele vai pedir mais dois conceitos aqui, né, repetindo, porque ele fala lá em cima que ele quer o conceito de internet e intranet, mas aqui também ele vai pedir o conceito de rede de computadores, tá certo? Então já deu pra você perceber, meu aluno, que o edital da guarda aqui de Vila Velha, ele veio trazendo um conteúdo muito extenso na parte de informática, né? Diga-se de passagem, eles assim exageraram, né? Neste conteúdo, nós estamos aí com o Sebrasp aplicando a INSS, estamos com turma em pleno vapor pra prova agora no dia 27, e o conteúdo do Sebrasp, ele veio bem compacto, bem reduzido, bem direto, né, bem mais fácil de manipulação para o candidato e para nós, os concursos, né, poder dar um aprofundamento melhor no conteúdo com o aluno, visando assim a sua classificação e obtendo assim a vaga tão sonhada, né? E aí você que não tá com tempo, olha pra um catatal de conteúdo desse, você já tem direito pra estudar, você tem português em peso 2, e aí você deve tá assim já entrando um pouquinho de desespero e ansiedade no seu coração. Então vem comigo aqui, vamos pontuar aqui pelo que a Consulplan, ela gosta de aplicar, vamos pontuar aqui alguns tópicos pra que você possa, assim, dar uma ênfase melhor, né, neste tão grande conteúdo aqui da guarda, né, e você obtém aí algumas questõezinhas pontuando em algumas questões da parte de informática, tá? Geralmente, queridos, a banca, né, a Consulplan, ela vai te trazer uma questão sim do Excel, tá? Então você pode ter certeza, vou botar o número 1 aqui, ó, que ela vai te trazer sim uma questão do Excel, e nos últimos tópicos do Excel pela Consulplan, e você também que for fazer aí pela IBAD, você vai ver que as duas bancas, ela está apostando muito em tecla de atalho, tá? Então ela tá trazendo questão do Excel, mas ela tá trazendo questão de Excel utilizando tecla de atalho, e você terá aí nas nossas videoaulas, né, um aprofundamento justamente nas teclas de atalho aí, pra que você venha a ser aprovado, beleza? Outro tópicozinho também que costuma cair muito em questão de concurso, e ainda mais, gente, ó, que ela botou aqui, ó, e especificou bem, né, é aqui o Word. Então, nós estamos aqui analisando aqui, né, esse tão grande conteúdo aqui da Guarda Municipal de Vila Velha, e já dá pra perceber pelo que ela cobrou aqui, né, no próprio edital, que ela vai trazer sim uma questão do Word. Nós estamos trabalhando, dando ênfase aqui no 2016, tá? Nos dois, tanto no Word como no Excel. Ah, professora, mas ela falou 2017. Queridos, olha, são cinco questões, né, e o que ela traz, né, que geralmente as bancas elas trazem pra nós, né, quando pede várias versões, ela não vai trazer algo de diferente que tá numa versão. Sempre traz o que é comum em todas, né? A funcionabilidade do Word 2007 é mesmo de 2016, que tem botões a mais. A funcionabilidade do Excel, né, 2007 pro Excel 2016 é a mesma, tá? O que tem a mais, nós vamos aqui citando nas videoaulas, pra que você possa, assim, se por ventura, né, uma banca vinha cobrar, uma diferença, você gabaritar, tá? Mas geralmente, né, nós estamos aí há mais de 15 anos no mercado com concurso, geralmente ela não pede nada além daquilo que já tem em todas as versões do programa, tá certo? Pode ter certeza aí também que como ela cobrou aqui, ó, Linux, Windows 7, o Windows 8, queridos, o Windows 8 nem foi tão cobrado em questões de concurso, ele nem foi tão usado assim dentro de casa, mas ela pode trazer sim uma questãozinha de sistema operacional, tá? Então aqui nós vamos colocar aqui, ó, né, pra você dar uma ênfasezinha aí no Windows, tá? E ela é uma banca, como eu já falei, que gosta muito de tecla de atalho, então dá uma olhadinha na videoaula aí de Windows, nós estamos trabalhando aí, montando essa videoaula de Windows especial com as teclas de atalhos mais cobradas nas bancas, passa o olho, pega a questão, responda a questão com tecla de atalho, tá? E vamos lá, vamos lá que já deu certo, tá? Em relação a Linux, professora, em relação a Linux, querido, pode ter certeza que ela vai cobrar o que tá aqui, ó, no conceito de software livre, você identificar, né, se aparecer uma questãozinha de Linux, tá? Ela pode te pedir aí, tá, exatamente, né, o conceito, né, porque o Linux é um software livre, e o que é um software livre? Um software que tem código fonte aberto, então a nossa aula de software tá bem aprofundada aí, pra que você também gabariste, tá? Então, é, enumerando aqui, e aqui em cima ela traz aqui, ó, pedindo hardware, né, hardware, pode vir uma questão sobre hardware? Olha, pelo que ela falou aqui em cima, ela te pede o conceito, né, não tem um aprofundamento de hardware, né, e ela te pede o conceito de hardware, que é a parte física, te pede o conceito de software, e quando abre software, aí ela faz aqui uma especificação, né, pra que você consiga saber o que é um software básico, utilitário, o que é um software aplicativo, né, então, é, na minha visão, não acredito muito que ela vai trazer uma questão aprofundada de hardware, tá? Mas também estamos aí gravando uma excepcional videoaula de hardware. Já em relação à internet, aí nós vamos botar aqui, ó, tá? Quatro aqui, ó, eu acredito que sim, tá? Vem alguma questãozinha de internet, né, pode nem ser dos conceitos, que conceito de internet e intranet, ele é bem tranquilinho, ele é bem facinho, mas ela pede mais itens aqui, né, relacionado à internet. Ela pede kits, ela pede navegação, né, utilizando aqui os navegadores, ela pede, né, relacionado aos nossos smartphones, dispositivos móveis, e ela pede aqui, ó, tecnologias relacionadas com a colaboração, e aqui, ó, computação nas nuvens, tá? E diga-se de passagem, a Consulplan não tem questões, assim, tão complexas, né, e nem muitas questões sobre computação nas nuvens, tá? Então, se ela trouxer alguma questão de computação nas nuvens, vai ser, assim, uma novidade da Consulplan. Mas eu creio, sim, que ela vai trazer, sim, alguma questão relacionada à internet, porque ela pega bastante linhas aqui do edital, né, relacionada à internet, então, sim, ela pode trazer uma questão relacionada à internet, tá? Certo? E pode, para você observar, até que embaixo ela volta novamente com internet e conceito. E rede de computadores? Bem, rede de computadores já teve algumas outras provas da Consulplan que ela trouxe, né, e aí, vale a pena você também conferir, então, eu também dou uma apostada aqui que possa vir uma questãozinha, né, não tão aprofundada, mas uma questão sobre rede de computadores. E é isso aí, bora conosco aqui do Terra Concurso, né, vamos assistir as videoaulas, vamos fazer questões de concursos, e vamos prontos, né, para essa prova aí que nos espera em janeiro, e eu quero ver você aqui, né, no portal do Terra Concurso, dando aquela entrevista falando do seu sucesso, da sua aprovação, neste concurso sonhado aqui para o pessoal de Vila Velha, da Grande Vitória, né, vamos que vamos, vem comigo, vamos começar, então, a aprofundar aqui o nosso conteúdo edital Guarda de Vila Velha 2023. Bora lá! E aí Tchau.